A Waves preparou uma promoção para essa Black Friday, mais especificamente um brinde, um novo plugin que será lançado no dia 29 de novembro, que é o dia oficial da Black Friday. Eles não revelaram que plugin é esse, mas já revelaram uma lista de espera para você fazer o seu cadastro e garantir o plugin antecipadamente. São 10 mil licenças liberadas, então você tem um número aí que não é um número infinito de plugins, você tem que se cadastrar logo para resgatar, para garantir o seu plugin no dia da Black Friday. E claro, eu vou ensinar como você vai fazer isso no vídeo de hoje para garantir esse plugin da Waves. Quer saber como? Então eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e vem comigo que eu vou te mostrar. Está no ar a Black November 2024, aqui do canal Grave Você Mesmo. Se você estava esperando uma promoção para garantir um dos meus cursos, a hora é agora, eu nunca coloquei um valor tão baixo nos cursos. Cada curso está saindo por R$ 49,90. Grave Você Mesmo a sua música, Grave Você Mesmo a sua banda e o Grave Você Mesmo o seu clipe, cada um por R$ 49,90. E se você quiser adquirir os três cursos de uma vez só, o link está aqui na descrição para um combo. Os três cursos saem por R$ 99,90. Essa promoção vale até o dia 30 de novembro e não será prorrogada. Você tem acesso vitalício, comunidade no Telegram para tirar dúvidas, além de uma garantia de sete dias caso você tenha se arrependido da compra. Então essa é a sua chance de garantir um dos cursos, os links estão aqui na descrição e eu quero ver você entrando para os cursos do Grave Você Mesmo. Até lá! Eu estou aqui na página da promoção da Waves, olha. Secure your copy, free new plugin this Black Friday, ou seja, garanta a sua cópia. Novo plugin grátis nessa Black Friday. Promoção é no dia 29 de novembro e tem apenas 10 mil licenças liberadas. Para você garantir, é só você colocar o seu e-mail aqui, o e-mail, claro, da sua conta da Waves de preferência e clicar em Sign Up Now. E aí você já vai ter o seu cadastro, tá? Está dizendo aqui, estamos quase lá, volte à página da Waves.com na Black Friday para garantir a sua cópia. Eles vão enviar um e-mail para você, tá? No dia da Black Friday, para você poder garantir esse novo plugin. Então no dia da Black Friday, no dia 29, eu farei um vídeo mostrando aí o resgate do plugin, mostrando como funciona o plugin, tá? Mas por enquanto é só isso que você precisa fazer. O link para essa página que eu me cadastrei está aqui na descrição, tá? E com certeza, se eu fosse você, eu já corria para garantir. Lembrando também, né, que é um plugin surpresa. E aí, o que você acha que a Waves vai fazer? Você acha que a Waves vai ser um equalizador? Vai ser um compressor? Vai ser um reverb? Vai ser um plugin de inteligência artificial? O Nuno, né, que é um português amigo nosso do canal, está lá no grupo de membros do canal, fez essa enquete aí. E eu votei em inteligência artificial, porque não tem como, né? Eu acho que está muito em alta esse tema e a Waves vai querer trazer algo nesse sentido. E você, o que você acha que a Waves está preparando para a gente aí nessa Black Friday? Quero saber a sua opinião. E aí, o que será que a Waves está preparando? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é a opinião de vocês, beleza? Se você gostou aí desse vídeo, dessa oferta da Waves, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Se você gosta do nosso conteúdo, torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99. Você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix que está passando aqui na tela. Qualquer valor é muito bem-vindo para ajudar o canal. Mas se você não puder colaborar com o canal financeiramente, colabore. Seguindo a gente nas redes sociais que você já vai estar ajudando bastante. O arroba é sempre o mesmo. Arroba grave você mesmo. Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho